No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente, no estúdio da EBC Serviços, o ministro Garibaldi Alves, filho da Previdência Social. Bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Ministro, o assunto de hoje é o reajuste dos benefícios previdenciários e também a expansão da rede. O ministro da Previdência já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas. Quem está lá é Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia, bom dia, Kátia. Nossa saudação ao senhor ministro Garibaldi Alves, o nosso abraço extensivo aos amigos todos que fazem a rede nesse instante. A nossa pergunta inicial, ministro, é sobre o teto dos benefícios pagos pela Previdência. Os aposentados reclamam bastante de uma depreciação dos valores ao longo dos anos. Muitos se aposentam com uma faixa de contribuição que sofre essa depreciação. Eles têm razão em reclamar, ministro? Eles têm razão porque, na verdade, a correção antes era feita com relação ao salário mínimo e, na medida que o salário mínimo teve uma correção real, isso significou que aqueles que ganhavam antes o correspondente a cinco, seis, sete salários mínimos hoje não ganham porque o salário mínimo teve um impulso muito grande a partir do governo Lula, porque antes o salário mínimo representava menos de 100 dólares e agora representa mais de 300 dólares. Houve, então, esse descolamento, esse desnivelamento e, então, na verdade, o governo não pôde acompanhar a elevação do salário mínimo, não há esse nivelamento mais. Então, o que acontece é isso. Realmente, eu, como ministro, quero confessar a vocês que a pergunta que eu temo mais é essa, quando eu ando por aí. Como é, ministro? Eu ganhava igual a 10 salários mínimos e hoje não ganho? E hoje não ganho e as pessoas não sabem que, realmente, hoje, o salário mínimo ganhou essa correção diferente daqueles que ganham acima do salário. Rogério Costa, da Rádio Gazeta 1260M de Maceió. Você quer fazer outra pergunta? Gostaria, tenho sim, Kátia. Ministro, nós estamos às portas do Carnaval e o número das vítimas e acidentes no Brasil, esse número aumentou nos últimos anos, comprometendo a atividade laboral dos trabalhadores, arrancando uma grande quantidade de recursos do Ministério da Saúde, recursos do contribuinte e, de que forma, isso impacta as contas da Previdência com a concessão dos benefícios? Hoje, realmente, há um grande impacto. Talvez seja uma das maiores despesas, talvez não, é uma das maiores despesas da Previdência Social. Rogério, isso vem acontecendo agora. Agora, a Previdência tem um programa de recuperação com relação àqueles que apresentam esse problema e o que é certo é que nós nos preocupamos bastante com esse pagamento, conforme você pergunta aí diretamente da Rádio Gazeta de Maceió. Eu aproveito para cumprimentar os ouvintes. Obrigada, Rogério Costa, da Rádio Gazeta de Maceió, pela participação com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Lembrando que hoje o nosso convidado é o ministro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social. Ministro, agora vamos a São Paulo. Vamos conversar com a Rádio Capital AM, onde está Cid Barbosa. Olá, Cid, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Garibaldi Alves Filho. Ministro, esta entrevista trata também da expansão da rede de atendimento, mais agências da Previdência Social. No ano passado, inauguradas mais 120 unidades, mais 120 previstas para este ano, e a construção de novas unidades pretende alcançar mais 1.800 cidades brasileiras. Em relação aos dados dos segurados, a Previdência Social mantém com regularidade os dados, as pessoas que precisam, por exemplo, se aposentar, elas estão com seus dados todos digitalizados, o sistema está funcionando. E qual é o tipo de problema mais comum enfrentado pelo segurado quando ele busca um benefício, uma aposentadoria? Olha, o que eu tenho a lhe informar, Cid, aproveito para cumprimentar desde logo os ouvintes da Rádio Capital AM de São Paulo, é que há perfeitamente essa atualização cadastral. Inclusive, os aposentados recebem hoje uma comunicação da Previdência com antecipação de que ele terá a sua aposentadoria naquele período e poderá comparecer à agência da Previdência. Qualquer dúvida quanto a isso, claro, o telefone 135 está à disposição do segurado. Mas hoje, não há dúvida, a Previdência dispõe, inclusive, da Dataprev, que é uma empresa de prestação de serviço no campo da informática e que atualiza todos esses dados. Você tem outra pergunta, Cid Barbosa? O caixa da Previdência Social está numa situação preocupante ou equilibrada? E como está sendo feita a cobrança das milhares e milhares de empresas que recolhem dinheiro dos funcionários e não repassam a Previdência Social? Olha, o caixa não está numa situação preocupante, cara, o tesouro, né? Há que se dizer aqui o que realmente acontece. A Previdência tem o benefício, cara, contributivo e tem o benefício assistencial. Quer dizer, não é aquele benefício da LOAS, que a LOAS é totalmente assistencial. Mas, por exemplo, a aposentadoria rural, ela é praticamente assistencial. Então, esse déficit é coberto pelo Tesouro Nacional. Obrigada, Cid Barbosa, pela participação com a gente. Ele aqui é da Rádio Capital AM de São Paulo. Ministro, vamos agora a Anápolis, Goiás, conversar com a Rádio São Francisco 670 AM, lá de Anápolis, onde está Nilton Pereira. Olá, Nilton, bom dia para você. Bom dia para você também, Cátia. Bom dia, ministro Garibaldi. Prazer falar com vocês. Ministro, uma pergunta, não é que ela é recorrente já de algum tempo? Por que a diferença nos reajustes dos aposentados e pensionistas de salário mínimo para os que ganham acima de salário mínimo? É uma situação que já vem de tempos, mas que muita gente ainda não compreende porque é que o governo adota essa matemática. O senhor poderia explicar isso? Olha, eu já tentei explicar na primeira pergunta do ouvinte de Alagoas, porque hoje não há essa correlação, essa igualdade de correção entre o salário mínimo e aqueles que ganham acima do salário mínimo. O ideal, claro, e o governo em tempos melhores de bons ventos, haverá de corrigir melhor com o ganho real, como dá o salário mínimo, aqueles que ganham acima do salário mínimo. Agora, Cátia, eu aproveito para dizer, vou pegar ainda um gancho da pergunta anterior, e dizer que a Previdência Urbana é superavitária. Eu esqueci de dizer na outra pergunta. Tá certo. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis, você tem outra pergunta para o ministro Garibaldi? Ah, teria com certeza. É uma pergunta, mas também em termos de reivindicação. Ministro, as dependências da Previdência em Anápolis, Hoje, a Previdência aqui em Anápolis funciona em vários endereços, por conta do aumento da demanda. O prédio principal aqui foi construído na década de 70, e ele não oferece condições, inclusive, de mobilidade, que é hoje uma proposta do governo federal. Existiria ou existe algum projeto, algum plano, para se melhorarem as dependências físicas das agências do Brasil inteiro, e aproveito para colocar a reivindicação daqui de Anápolis? Eu posso garantir, Nilton, que ao lado do plano de expansão, nós vamos ter agora também todo um projeto voltado para a reforma das agências do INSS que estiverem apresentando deficiências. Nós vamos ter isso, porque não adianta você querer construir só agências novas e deixar de lado aquelas agências que já foram construídas e precisam ser reformadas. Essa é que é a grande verdade, meu caro Nilton Pereira. Aproveito para cumprimentar os ouvintes da rádio São Francisco 670 AM em Anápolis. Ministro, aproveitando, vou até complementar a pergunta do Nilton. E esse projeto de reforma das agências é agora, já para 2013? É agora, já para 2013. Nós estamos reservando recursos. O presidente do INSS acaba de chegar e ele está atento a isso, a esse fato de que nós todos somos filhos de Deus. As agências novas vão continuar a ser construídas, ao mesmo tempo que as agências que já apresentam alguma vida de duração também terão todo o nosso cuidado. Obrigada, ministro. Nós agradecemos a participação de Nilton Pereira, da rádio São Francisco AM de Anápolis, Goiás, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro da Previdência Social Garibaldi Alves Filho. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro, conversar com a rádio CBN do Rio. João Paulo Aquino, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, a gente não tem mais escutado falar sobre a reforma previdenciária, um assunto que estava em pauta aí na imprensa durante muito tempo. O que aconteceu? Esse assunto foi tirado de pauta e quais os prejuízos, enquanto essa reforma não acontece, quais os prejuízos para o Brasil? Olha, João Paulo, da minha pauta, não. O problema é que minha pauta não é a pauta do Congresso Nacional. E a reforma da Previdência, quer dizer, novas mudanças, a Previdência não dá aqui para explicar tudo, mas a Previdência precisa de passar por mudanças. Agora mesmo passou por uma, que é uma notícia que eu vou dar agora, que o servidor público federal tinha uma Previdência, não era culpa dele, mas que dava um déficit da ordem de R$ 62 bilhões, como deu o ano passado. E agora nós vamos ter uma Previdência complementar. Vai haver um teto para o servidor público federal, como há hoje um teto para o trabalhador da empresa privada. E a partir daí o governo vai contribuir e o servidor vai contribuir para ter uma aposentadoria justa. João Paulo Aquino, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, você quer fazer outra pergunta? Sim, esse teto passa a ser de quanto? Passa de quanto a quanto, ministro? E eu também gostaria de saber o que o Ministério tem desenvolvido para evitar fraudes na Previdência, já que muitas fraudes, houve muitos escândalos aí na Previdência, há um passado recente. O que mecanismos têm sido desenvolvidos para evitar fraudes, ministro? Olha, João Paulo, eu aproveito para cumprimentar os ouvintes da Rádio CBN do Rio de Janeiro e dizer a você que o teto é 4.159, o novo teto. E aproveito para dizer a você que você dê graças a Deus não haver essas manchetes todas. Isso não quer dizer que não esteja havendo fraude. É que as fraudes não são tão espetaculares, elas continuam a existir, mas estão sendo coibidas graças a uma ação conjunta, uma força-tarefa, entre a Previdência, o INSS e a Polícia Federal. Isso é sistemático, vem acontecendo, inclusive, preventivamente. Não vamos, na medida em que há uma suspeita, nós vamos atrás dela. Obrigada, João Paulo Aquino, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, pela participação com a gente aqui no programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Garibaldi, vamos agora a Belém do Pará, conversar com a Rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Olá, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. A minha pergunta, ministro, é sobre o aumento dos micro-tendedores em todo o Brasil. Qual seria a possibilidade de os micro-tendedores começarem a receber os benefícios? Antônio Carlos, você pode repetir a sua pergunta, que nós não conseguimos entender? Bom dia, ministro Garibaldi. Com o aumento dos micro-tendedores em todo o Brasil, quais seriam os benefícios que os micro-tendedores terão após contribuir com a Previdência, ministro? Eu creio, meu caro Antônio Carlos, que você está se referindo a essa Previdência complementar, que vai ser criada agora a partir de fevereiro, quando o servidor público federal, aqueles, somente aqueles que ganham acima do teto. E eu quero também esclarecer que quem está aposentado não vai haver nenhuma mudança, mas aqueles que se aposentarem a partir agora de fevereiro, eles terão uma Previdência complementar a partir de 4.159. Quem ganhar acima disso, o governo vai contribuir até 8% e ele vai contribuir até 11%. Se quiser passar dos 11%, pode passar. Eu acho que é isso. Foi isso que você perguntou, Antônio Carlos? Não, perguntei. A partir de quando os empreendedores podem ter direito ao benefício? Aos empreendedores. Empreendedores, é isso? Isso. Ah, esses já são quase 3 milhões de empreendedores individuais e isso já está funcionando a pleno vapor. Quer dizer, quem contribui com 5% do salário mínimo atual, que é R$ 678,00, tem direito a uma série de benefícios, quase todos os benefícios da Previdência Social. Você tem ainda outra pergunta, Antônio Carlos, para fazer para o ministro? Sim, a outra pergunta, ministro, é a partir de quantos meses o empreendedor pode se cadastrar, tem que ir lá na Previdência, qual seria o trâmite normal para poder ter direito futuramente aos benefícios da Previdência? Não, na medida em que ele passa a contribuir, ele passa a ter direito. Não temos dúvida de lhe informar quanto a isso, meu caro Antônio Carlos. E aí, ministro, acho que ele deve estar perguntando assim, e aí com o teto da idade, do tempo de contribuição, ele cai na mesma regra que vale para todo mundo. A mesma regra. É isso. Então, obrigado, Antônio Carlos, da rádio Belém FM, lá de Belém do Pará, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E de Belém vamos a Manaus, na Amazonas, onde está Patrick Mota, ele que está comandando a rádio Amazonas FM. Olá, Patrick, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, sobre a expansão da rede de agências da Previdência, nós entendemos que é algo extremamente importante, principalmente para cidades dos estados do Nordeste e aqui do Norte do país também. Aliás, ministro, aqui na Amazônia existem particularidades enormes em relação ao restante do país. O deslocamento é de barco e, na maioria das vezes, o cidadão precisa se deslocar durante horas e até dias para uma cidade que tenha uma agência da Previdência. Pergunto, qual é o plano do Ministério que o senhor comanda para atender aos cidadãos da Amazônia, tanto na construção de agências fixas, quanto de uma forma mais rápida? Por exemplo, criando algo como um barco da Previdência, ministro? Olha, já existem cinco barcos. Agora, pode ser que, diante da extensão do Amazonas, isso não esteja sendo suficiente. Eu estou devendo uma visita, Patrick. Aproveito para cumprimentar os ouvintes da rádio Amazonas FM. Eu estou querendo ir o mais rápido possível aí e lhe digo o seguinte. Eu vou até abril, eu vou visitar até o final de abril, eu e o presidente do INSS, Lindolfo, nós vamos visitar aí para conhecer de perto essa situação que, como você disse, é atípica. Para ter o benefício só realmente tendo esse meio de transporte. Patrick Mota, da rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta para o ministro Garibaldi? Sim, Cátia Sartori. Ministro, sobre o reajuste dos segurados da Previdência, na avaliação do senhor, aquela velha frase, aspas, se aumentar o salário mínimo, a Previdência vai quebrar, fecha aspas, ainda está valendo em nosso país, ministro? Não, quanto ao salário mínimo, se isso fosse verdade, já teria quebrado há muito tempo, porque o salário mínimo ganhou aí um reajuste real. Eu acho que você está perguntando por aqueles que ganham acima do salário mínimo, ou não? É isso, Patrick? Exatamente isso. Então, Patrick, eu tenho que lhe dizer que, realmente, para esse ano, está muito, claro, muito difícil se conceder esse reajuste melhor tão esperado. Mas pode ser que as coisas melhorem para o próximo ano e possamos ter isso se tornando realidade. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Lembrando que toda a íntegra dessa entrevista está disponível em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora à Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Vamos conversar com Cida Costa, que está na Rádio Cultura M. Olá, Cida, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta ao senhor é aquilo que se refere às cidades do Brasil de fronteira. Por exemplo, nós aqui de Foz do Iguaçu, temos uma agência, o senhor está falando em expansão, é importante porque Foz do Iguaçu atende uma grande demanda da cidade da região oeste e a gente constantemente percebe o movimento é intenso na agência aqui de Foz do Iguaçu. Além disso, brasileiros que moram no Paraguai e que procuram também atendimento aqui nessa agência. Eu pergunto ao senhor, como é que o Brasil discute com outros países essa questão da previdência no mundo, com outros países, que avaliação dá para se fazer? O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes também que estão acompanhando? Olha, Cid, nós já assinamos, só depois da minha posse no Ministério da Previdência, vários acordos internacionais. Estamos para assinar agora, nos próximos dias, um acordo com a França. E nós temos aí fazendo valer os benefícios reciprocamente. Cada país, cada cidadão que vive naquele país que não é o seu, tem os direitos assegurados pelo país que os hospeda. No caso, vou usar agora o caso do Brasil e França. Nós vamos assinar um acordo que, inclusive, para você ver a importância, se não fosse um problema ocorrido de última hora, estaria aqui para assinar esse acordo comigo, a própria ministra da Previdência da França. E se isso teria sido ontem, foi adiado por conta desse problema. Nós temos esses acordos com vários países. Cida Costa, da Rádio Cultura AM, de Foz do Iguaçu. Você quer fazer outra pergunta? A gente percebe também aqui, em Foz do Iguaçu, essa questão dos funcionários, do pessoal que trabalha com as perícias. É uma demanda também grande. O governo tem alguma medida para esse ano de aumentar esse efetivo? Porque as pessoas não esperam tanto tempo para a perícia. Aqui há pouco tempo foram feitos vários mutirões. Você tem razão. Nós estamos tomando medidas efetivas com relação a termos mais médicos atendendo a esses casos, como estamos tomando medidas para melhorar as condições de trabalho desses médicos, inclusive do ponto de vista salarial, das suas gratificações. Agora, na medida em que vamos melhorar, vamos exigir mais. Porque hoje, claro, o tempo médio de espera para o caso da perícia é muito maior do que o tempo de espera para a concessão do benefício. Já seria naturalmente, claro, porque a consulta médica, às vezes, demanda uma espera maior. Mas eu reconheço que isso precisa melhorar e vai melhorar. Quero lhe assegurar que vai melhorar, se Deus quiser. Cida Costa, da Rádio Cultura M, de Foz do Iguaçu. Obrigada pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Estamos hoje com o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Gaúcha M. Eduardo Matos, bom dia. Bom dia, bom dia ao ministro Garibaldi Alves Filho. Ministro, qual é a saída do governo federal para o fator presidenciário, essa discussão que se arrasta há muito tempo? Eu estava acessando aqui os sites de notícias e tenho uma declaração sua admitindo que essa discussão no Congresso possa se arrastar pelos próximos dois anos. Não é muito tempo para solucionar essa questão, ministro? E aproveito já para perguntar ao senhor até quando ocorrerão esses reajustes dos benefícios da Previdência, essa demissinação que ocorreu após um acordo judicial com o sindicato e também com o Instituto. Olha, eu aproveito, Eduardo, da Rádio Gaúcha AM para cumprimentar os seus ouvintes e para prestar a minha solidariedade diante do que aconteceu em Santa Maria, aí no Rio Grande do Sul, que foi realmente lamentável. mas, Eduardo, o que você perguntou é de respeito a... Desculpe aí... Eduardo, é sobre o fator previdenciário, não é isso? O fator previdenciário. E o reajusto dos benefícios firmado em acordo judicial. Olha, o esquecimento pode até ter sido proposital, viu? Porque o problema do fator previdenciário é que nós temos, primeiro, que reconhecer que não podemos eliminar simplesmente o fator previdenciário. O fator previdenciário não é justo, é injusto, mas nós não podemos, pura e simplesmente, eliminá-lo, porque nós não temos... Tudo isso que o fator previdenciário desencadeou é porque, no Brasil, nós não temos uma idade mínima para a aposentadoria. Hoje, a aposentadoria, por tempo de serviço, permite que, aos 53 anos, um cidadão ou uma cidadã, no caso, um segurado ou uma segurada, se aposente, quando, na verdade, só quatro países não têm idade mínima. Brasil, Irã, Equador, Grécia, o resto dos países todos têm idade mínima. Porque isso é justo, que a pessoa contribua mais para o país e não tenha essa oportunidade. Porque, começando com 16 anos, você vai ter essa aposentadoria precoce. A solução do fator previdenciário não foi uma solução adequada. Ela realmente tornou-se imperiosa porque o país não poderia arcar com um prejuízo dessa natureza. E até eu acho que, numa conta corrente, o Brasil está perdendo o que ele deveria ter, uma idade mínima. Quanto à discussão do fator previdenciário, na verdade, eu não falei em dois anos, não. Algum repórter entendeu mal. O que eu falei foi sobre esse ano. Eu estava preocupado com a pauta aí da Câmara, do Congresso. Nós temos aí os royalties, temos aí a questão do FPE, M, do FPE, dos fundos de participação. Temos a questão da cassação ou não automática pelo Supremo. Tudo isso que vai dificultar que esse ano se tenha essa discussão. Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha M, de Porto Alegre. Você quer fazer outra pergunta para o ministro? Não, só para concluir com aquela pergunta que eu havia feito inicialmente, em relação ao reajuste dos benefícios que foi firmado em acordo judicial com o sindicato e também o Instituto. Você perguntou sobre os acordos judiciais, por quê? Porque eles estariam demorando no que toca? Em relação ao último acordo feito pelo INSS e sindicato de trabalhadores da Força Sindical para justamente reajustar alguns benefícios da Previdência e que isso tem algum prazo para começar e também tem uma definição até quando isso vai ocorrer. Olha, Eduardo, eu estou com alguns universitários aqui para me ajudar. Eu vou ver se eles me ajudam a responder essa pergunta. Você fique atento aí que eu vou ver se pego um gancho na próxima pergunta para lhe dar algum esclarecimento. Obrigada, então, a Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, que participa com a gente aqui do programa Bom Dia, Ministro. O programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre a Previdência Complementar que o senhor citou agora há pouco, que vai mudar o funcionamento para quem é servidor público. Então, quer dizer que a partir de amanhã sai no Diário Oficial, então o servidor público que se aposentar até hoje está com as regras antigas. A partir de amanhã mudou tudo. É isso, ministro? Não, os admitidos. Ah, tá. Os que forem admitidos. Os que forem admitidos. Tá, então vamos explicar isso para os ouvintes. Bem, fique bem claro, cada um aí que está achando que a regra vai mudar, o governo da presidenta Dilma teve essa sensibilidade. Não vai mexer na aposentadoria de ninguém, porque a coisa pior do mundo é você. Isso é como um contrato. Você assina um contrato e no curso do contrato uma parte só modifica. O governo federal vai respeitar os direitos adquiridos. só quem for admitido, a partir de fevereiro, fizer o seu concurso público, for aprovado, é que vai se submeter, vamos dizer assim, às novas normas da Previdência Complementar, da FUNPRESP. Eu acho que deu para entender bem quem foi que fez a pergunta foi... É, quem fez a pergunta agora há pouco foi o Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha. E o senhor quer complementar a resposta, é isso? É, eu vou acrescentar o seguinte, que o pagamento, com relação à pergunta ainda do nosso Eduardo, que eu fiquei devendo, eu sou um bom devedor, não tem aquela história de dizer, devo, não nego e pago quando puder. No caso, eu já estou pagando rapidamente. Começa a pagar o acordo de imediato, o atrasado será pago ao cabo de 10 anos. Então, espero que o Eduardo esteja ainda escutando o programa para poder ter o acesso a essa resposta. Mas, voltando um pouquinho ainda à questão da Previdência Complementar, ministro, vamos explicar então para quem está nos ouvindo, para aquele que está fazendo concurso, são várias pessoas que estão estudando para concurso. Então, assim, quais são essas novas regras que começam a valer a partir de amanhã? Olha, primeiro eu quero dizer que ele se preocupa em passar primeiro, né? Não vai ficar impressionado com a aposentadoria, porque ele precisa pensar no dia seguinte, no day after, no concurso. Agora, quando você ingressar, você prepara-se para fazer uma poupança. É como uma poupança. Hoje, a aposentadoria é por um sistema diferente. É um sistema de repartição. Agora, a partir daí da sua admissão como servidor público, você vai fazer uma poupança. Se você for ganhar, que deverá ganhar acima de R$ 4.159, você, a partir daí, terá que poupar. E o governo vai poupar com você, para dar um exemplo, que o governo também vai contribuir. E você vai terminar tendo uma aposentadoria, porque isso foi feito um cálculo atuarial, que está à disposição de qualquer novo servidor, porque o antigo não tem nada a ver com isso, um cálculo atuarial que vai permitir que você, com essa sua poupança, e o governo cumprindo a sua parte, como vai cumprir, você tenha uma aposentadoria igual a que tem hoje. Não existe mais a paridade. Claro, isso aí não existe. A paridade entre o que ganhava na atividade e entre o que se ganha na inatividade. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Previdência Social Garibaldi Alves Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Palmas, no Tocantins, falar com a rádio 96FM de Palmas. Rubens Gonçalves, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, gostaria de saber do senhor, com relação ao plano de expansão da rede de atendimento, que, de fato, vai beneficiar todo o país, inclusive a nossa região, a região amazônica. Agora, eu gostaria de saber por que o critério dos 20 mil habitantes, a cidade dos municípios com 20 mil habitantes, já que, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, de Minas Gerais, ou no Paraná, é muito comum cidades com mais do que isso. Já na região norte, os municípios muito distantes, e são muito poucos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, se existe possibilidade de rever, e que os municípios menores do interior do país, e sobretudo da região amazônica, possam também ser beneficiados, já que, sendo poucos os municípios com mais de 20 mil habitantes, ainda continuam distante do local do posto de atendimento do IMSS. Olha, meu caro Rubens, existe um estudo de viabilidade para a implantação de qualquer agência, e esse estudo vai permitir, não são todos os casos, vai permitir que um município que não tenha 20 mil habitantes, mas que no seu raio de ação, em torno dele, se nós temos uma população adensada, uma grande população, esse município, sendo um município polo, ele vai poder atender a essa necessidade que você colocou. No mínimo, 20 mil habitantes. Eu repito, no ano passado, foram inauguradas 138 agências. Aqui é o meu comercial, são os meus universitários que estão preocupados que eu faça um comercial. Não foi isso que você perguntou exatamente, não, mas nós estamos, isso quer mostrar que nós estamos expandindo a rede de uma maneira tal, e só no ano passado, Cátia, foram 138 agências. E esse ano, a reforma de quase todas elas, que já são antigas. Tenha calma, Cátia, você também, não vai me comprometer também. Nós vamos, claro, dar uma prioridade, porque na medida em que você estava olhando só para uma mocinha bonitinha e estava deixando aquela beleza madura de lado, porque as mulheres, Cátia, para mim, não envelhecem. Está certo, ministro. Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM, de Palmas, Tocantins, você quer fazer outra pergunta para o ministro Garibaldi? Sim, Cátia, eu gostaria de perguntar também para o ministro, com relação, existem muitas comparações em relação à contribuição, à contribuição não, o tanto de dinheiro que é movimentado nos municípios, sobretudo os pequenos, que chega a ser maior do que o STM. De fato, essa movimentação é muito grande, é muito dinheiro, ou são os repassos, existe uma comparação com o STM, ou são os repassos do STM que são realmente muito pequenos e aparentemente o do INSS é grande, ou é porque de fato movimentam tantos milhões realmente, a economia de muitos municípios chega de fato a ser movimentada, a serem movimentadas pelo dinheiro do INSS, dos aposentados? Não, você tem razão, o Vinícius aí e o INSS, o INSS, a Previdência, ganha de longe aí, mais de 50% dos municípios do Brasil, eu posso assegurar isso com toda tranquilidade, o repasse da Previdência é maior do que o FPM dos municípios, mas é absolutamente tranquilo isso para você ver como é importante a Previdência que fez agora 90 anos, a Previdência apesar de aqui e acolá criticarem, mas ela está como um vinho, quanto mais velho, melhor. Obrigada Rubens Gonçalves da Rádio 96 FM de Palmas Tocantins pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro. Vamos então Ministro a Fortaleza no Ceará falar com a Rádio Verdes Mares. Olá Newton Salles, bom dia. Bom dia Tátia, bom dia Ministro Garibaldi. Bom dia Newton. Senhor Ministro, é sabido que a Previdência vai abrir novas agências de atendimento ao fogo, porque eu quero saber se o Ceará vai ser contemplado e com quantas. No Ceará, deixa eu consultar aqui uma listinha que eu trouxe aqui pelo roteiro o nome de todas as agências e nós inauguramos 139 agência o ano passado se avali. 138 138 138 você foi quem disse 139 eu não quis lhe desmentir agora o Ceará deixa eu ver se pela ordem alfabética isso aqui eu sei o seguinte vou logo lhe adiantando no dia 25 nós vamos inaugurar a ajuda dos universitários a agência do de Quixadá era isso que eu ia dizer não precisava nem dos universitários afinal de contas eu estou ficando um pouquinho velho mas não tão esquecido porque daqui para o dia 4 eu aproveito Nilton para dizer aos ouvintes de Quixadá seus ouvintes de Quixadá que não apenas vai ser inaugurada claro mas que no outro dia vai estar funcionando e que eu vou estar presente e para mim será uma grande alegria se você puder estar também Nilton Nilton Salles você quer fazer outra pergunta para o ministro não muito obrigado dizer para o ministro que ele vai receber o carinho e a gratidão do povo de Quixadá principalmente Quixadá muito obrigado Obrigada Nilton Salles da rádio Verdes Mares de Fortaleza no Ceará e do Ceará nós vamos novamente para Campo Grande Mato Grosso do Sul falar com Raul Ratchê da rádio Capital FM olá Raul Oi bom dia a vara da beleza sim agora estamos chovindo bom dia maravilha bom dia bom dia para você bom dia para o ministro Garibaldi aqui nós estamos falando aqui diretamente da boca do jacaré nós estamos na entrada do Pantanal mas olha é o seguinte vamos fazer uma pergunta rapidinha duas perguntas para o ministro eu queria saber ministro o que é que traz realmente de vantagem para o aposentado os pensionistas essas novas regras esses novos planos que o ministério está lançando e uma legislação em causa própria eu quando ouço na televisão vai mudar vai mudar aí eu fico imaginando puxa vida e agora eu vou me aproveitar daqui alguns dias alguns dias que eu falo alguns anos será que essa regra de hoje que está aí 65 anos de repente pode mudar para 70 ministros aí eu vou ter que trabalhar mais um bom dia do senhor calma Raul afinal de contas não vai ser assim não o que eu estou falando primeiro não diz respeito a nenhum aposentado ou que venha se aposentar agora eu estou falando realmente numa coisa que venha a ter uma certa gradação mas por exemplo a idade mínima se for realmente aprofundar essa discussão ela vai começar por 65 para o homem e 60 para a mulher provavelmente que isso vai passar por um debate no Congresso Nacional vai para a sanção o veto da Presidente da República eu não posso eu só quero lhe garantir o seguinte você fique tranquilo que não vai passar assim do dia para a noite não 70 anos você será um setentão tranquilo já com relação ao sessentão tem uma história que eu queria lhe contar mas não vou poder não Raul Ratia você quer fazer outra pergunta exatamente eu queria saber quais são os benefícios que todas essas medidas estão trazendo aí que traz para o aposentado brasileiro não veja bem Raul Raul eu aproveito para cumprimentar porque você está aí na Rádio Capital FM de Campo Grande eu estou falando numa mudança para o servidor público né mudança mesmo eu estou falando para o servidor público para o segurado em geral eu não estou anunciando nenhuma mudança de imediato isso mesmo Raul a mudança inclusive né ministro para aquele servidor que ingressar a partir de amanhã a partir de amanhã no serviço público obrigado então Raul Ratia da Rádio Capital FM de Campo Grande Mato Grosso do Sul pela participação ministro vamos agora a Mossoró Rio Grande do Norte falar com a rádio difusora de Mossoró onde está Jota Nobre que está ao vivo com a gente não é isso Jota bom dia para você é isso Cato bom dia para você bom dia para o ministro Garibaldi Alves Filho ministro Mossoró tem se destacado a nível nacional em relação ao nível de atendimento primeiro lugar no rante nacional a pergunta que eu faço é a nível de país o que é que as demais agências devem fazer para alcançar o topo para chegar realmente nessa aceitação a nível de aposentados e pensionistas já que Mossoró se destaca nacionalmente Jota Nobre essa pergunta eu primeiro preciso esclarecer que não foi combinada comigo não porque eu sou do Rio Grande do Norte Mossoró é a segunda cidade do Rio Grande do Norte tem esses níveis de atendimento é realmente uma campeã e dá a entender que Jota Nobre combinou comigo mas não foi não na verdade graças ao desempenho dos servidores tendo à frente Osimar que é o gerente executivo da região Mossoró antes é bom esclarecer antes de eu ser ministro já era campeão agora se eu sou ministro se eu sou conterrâneo time que está ganhando não se mexe tá certo obrigado então a Jota Nobre da rádio difusora de Mossoró que participou com a gente ao vivo ministro vamos agora a Belo Horizonte Minas Gerais conversar com a rádio Inconfidência M Gustavo Abreu bom dia bom dia bom dia ministro ministro eu gostaria de saber se há algum plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social aqui no estado já que Minas Gerais tem hoje um número muito grande de municípios são 853 e é também um estado com um território muito extenso olha eu vou esclarecer a você Gustavo quais são realmente Deus queira que eu encontre aqui né mas eu acho que há um tem várias várias vários estados que serão contemplados com novas agências o problema é porque eu uso óculos desde menino e não melhoro o desempenho mas vamos ver aqui olha prevista a expansão em Minas Gerais em Eloy Mendes o contrato está em execução significa que a agência está sendo construída em Extrema em Jacutinga está prevista a conclusão em agosto de Extrema e Jacutinga em Eloy Mendes em janeiro em Jaíba em setembro em Monte Azul em setembro em Novo Cruzeiro em outubro em Porteirinha em setembro em Santo Antônio do Monte em fevereiro e em São João da Ponte em setembro meu caro Gustavo espero que você tenha ficado satisfeito eu acho que deu para ficar não? É isso aí né Gustavo? É isso e ministro gostaria de saber se também é possível a gente voltar ao assunto da reforma da Previdência Social de que maneira o governo tem conduzido esse assunto no Congresso? Olha o governo tem realmente eu tenho que registrar aqui o fato de que o fato de que o Congresso aprovou rapidamente essa mudança da Previdência complementar nunca se aprovou tão rapidamente uma matéria e olha que eu estou falando como ministro mas eu sou senador já estou no terceiro mandato e nunca vi tem uma matéria a ser aprovada tão rapidamente isso significa que o Congresso poderá aprovar outras matérias agora é como eu falei a pauta do Congresso está sobrecarregada e nós ainda temos projetos que estão sendo analisados internamente dentro do próprio governo com relação às pensões para fazer justiça àqueles que trabalham a vida inteira porque não é possível aceitar que o regime atual de pensões possibilite que uma pessoa apenas com uma contribuição venha a falecer e possa fazer essa contribuição em qualquer idade tenha uma pensão igual a quem contribui a vida inteira é só para dar um exemplo do que precisa ser modificado Obrigada que ao longo desses anos a Previdência Social tem importância muito grande para nós brasileiros uma vez que com a segurança de que você vai chegar à delícia com o seu dinheirinho garantido durante o seu período de aposentadoria mas no entanto o que nós observamos é que por mais redes que foram aumentadas realmente esse dado é conclusivo por mais que se aumentou o número de redes da Previdência Social me parece que falta o maior número de funcionários para poder atuar uma vez que hoje há uma dificuldade muito grande para uma pessoa que chegou a 65 anos uma pessoa que já se aposentou por contribuição conseguir a sua aposentadoria porque a falta de um perito a falta de um técnico apesar de que diga-se de passagem o governo abriu inscrições concursos em todo o Brasil mas um número me parece que não é suficiente para acompanhar também a esse número de redes lançadas e assim eu gostaria que o ministro pudesse comentar sobre esse assunto essa é uma primeira pergunta a segunda pergunta em relação a esse reajuste salarial algumas informações dão conta de que esse reajuste será para pessoas que são aposentadas e que ganham acima de um salário mínimo eu gostaria que o ministro explicasse melhor isso e pessoas que ganham salário mínimo como é que vão ficar olha eu vou responder rapidamente a você Carlos Alberto não é porque as perguntas são difíceis não até que são um pouco mas eu agradecer o seu registro sobre a expansão e dizer que você tem razão em algumas regiões nós precisamos melhorar o tempo médio de espera principalmente com relação a perícia médica nós precisamos ter esse tempo de espera pelo menos situado entre 20 a 25 dias para a perícia médica para a previdência em geral nós estamos aí nos 18 dias em média olha nós passamos para você ter ideia das nossas dificuldades 20 anos sem ter concurso e após 2004 após o governo Lula e a presidenta Dilma está no mesmo ritmo nós temos uma série de concursos hoje nós já somos só no INSS só no INSS porque o INSS aumenta que tem o maior contingente mais de 38 mil servidores Obrigada Carlos Alberto da rádio Vale do Rio Grande AM na Bahia pela participação com a gente no Bom Dia Ministro Ministro Garibaldi Alves Filho eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa Olha parece que eu escapei eu realmente cada vez que eu venho a esse programa eu tenho uma preocupação é de ficar olhando aquele reloginho que tem aqui no estúdio para ver se chega o tempo do final porque você se submete a um bombardeio de perguntas de todo o Brasil Nós rodamos o Brasil inteiro É rodamos o Brasil inteiro mas o que é certo é que a Previdência está melhorando o seu desempenho isso já vem acontecendo graças a Deus há alguns anos e nós estamos fazendo todo um esforço para manter isso e para melhorar e nós temos um compromisso que é esse de reformar para melhor a Previdência a reforma da Previdência precisa acontecer para melhorar não vai prejudicar ninguém o governo Dilma Ocef deu uma prova disso agora com o servidor público não mexeu na aposentadoria de ninguém porque às vezes quando você faz uma reforma a pessoa fica temerosa então muito obrigado a você Cátia Sartori e a todos os que estão aqui nos estúdios e a todos os que nos ouviram os meus sinceros agradecimentos pela audiência Obrigada ministro volte outras vezes e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo